Ontem eu postei um vídeo mostrando para vocês minha nova faca no CS2, uma M9 Blue Jam com o melhor pattern do mundo e a única desse exemplar no continente. Essa faca tem um brilho especial, você não precisa ser nenhum especialista para, mano, bater o olho nela e notar que ela é muito diferente das outras. E agora, rapaziada, vocês irão assistir a reação dos meus amigos ao verem essa faca pela primeira vez em minhas mãos. Chamei geral do Discord e ninguém sabia de nada e a reação de cada um foi incrível de maneira única. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, meus amigos mais próximos, reagindo a minha M9 Oceano. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, Preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. De drop.com, link do site e do formulário na descrição. Rapaziada, a primeira pessoa que eu fiz questão de chamar é o Filipeira, mano, porque eu conheço Filipeira há muito tempo. E, né, quando você quer mostrar para os outros uma conquista, obviamente que você vai mostrar em quem, pô, tava lá com você desde o começo. Caralho, que isso? Desenjeado já, pai. Isso é louco, tamo junto. Tá dando, mano, curiosidade. O Ria só falou, entra na Discord e me ajuda a gravar um vídeo. Vou colocar a miragenzinha, porque é o mapa que você gosta, tá ligado? Valeu, irmão. Cara, é algo grande, tá ligado? É algo grande. Você quer ver de luva roxa ou rosa? Mano, a roxa, acho. Ó, Filipe, mano. Cara, eu tô há muito tempo sem comprar skin, mas meti um louco, tá ligado? Caralho, cara, é louco. Mano, já meti um louco há alguns dias. Contou toda vez, entretanto. Vai logo, caralho. Vai logo o item. Vamos lá. Ai, cara. Ah, porra, rapaz. Que porra é essa, mano? Esse cara é azul louco, velho. Caralho, mas tá muito azul essa aí. É a melhor, é a melhor aparelho que tem. Tipo, não tem nenhuma minóvel com mais azul com essa. Não, mas tá muito. Quanto você acha que vale? Vai, chuta um valor aí. Ah, mano. Ela é mais cara que essa luva aí? Cara, então, eu paguei um pouco menos, mas eu recebi uma oferta do mesmo valor da luva. Tá, eu perguntei isso porque eu sei que a luva é cara, mas também não sei quanto que vale a luva. Vou chutar aqui. 20 mil dólares. Mano, não. Mano, eu paguei 40 mil dólares, mas já recebi oferta de 50 mil. 40 mil dólares? 40 mil dólares. O que é essa, velho? 40 mil dólares, mano. Não tem que falar os palavrões aí, os editores vão ter que trabalhar, mas não teve como. Essa é a reação. Mano, é louco. Não, e a AK? A AK você tem, né? Ah, então. Aí eu vou aproveitar, já que eu vou pra Terra, pra te mostrar. Então, já mostra esse combo, velho. Com a luva rosa. Nossa, mas ela combina mais com a rosa, hein? Combina por conta do azul, mano. Ó, o azul da luva. Mas com a rosa também fica da hora. Tá ligado? Eu fico muito louco, mano. Tipo, é a faca mais cara que eu já tive, mano. Tipo, em toda a minha vida, tá ligado? Nunca tive uma faca mais cara que essa. Mano, parabéns, mano. Sério, parabéns, mano. Faz tempo isso? Cara, faz, faz. O Filipão... Não, o Filipão... Tava só escondendo? Foi no aniversário, foi no aniversário. Sabe quando você veio no aniversário, aquele dia? Então, eu já tava com ela, já. Nossa, o cara ficou escondendo, velho. Mano, você é louco, velho. O bagulho tá muito bonito. Mano, parabéns, velho. Tamo junto, Felipe. É nóis, mano. Você é zica demais. Valeu por compartilhar comigo, mano. Oi, deixa eu ver uma coisa. Especionar a AK aí, antes, rapidão. Tem a exata mesma linha na M9, você já percebeu isso? Exata mesma linha. É o que eles chamam de Scar Pattern, tá ligado? Tá vendo a mesma linha? Exato, exato. Ó, eu fui bem agora de perceber. Eu, tipo, mano, já reparado, mas eu nunca comentei isso com ninguém. Bom ponto. De pouco em pouco, ele vai aprendendo sobre o mundo desse... Ah, moleque. Foi o melhor também, né, pai? Dando aula. Tá gravando, hein? Calma aí, deixa eu só fazer um negócio aqui, antes. Ah, faz o que você quiser, cara. Foi, 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 foi. Foi? Tá, ó. E aí, moleque? Seguinte, ó. Chamei aqui, rapaziada. Falei pro Alex que queria gravar um vídeo, que queria... Não, volta aí, volta, volta. Eu tava sensualizando pra câmera, velho, quando você começou a falar. Volta, volta, volta. Deixa eu ficar normal. Deixa eu ficar normal. Que chato. Alex, é... Eu tinha me aqui, né, pedi pra você gravar, porque, obviamente, eu... Né, meio óbvio, eu queria a sua reação. Eu vou compartilhar a tela aqui pra uma paradinha. Aqui, mano, eu vou falar que já tá comigo, ó. Cara, desde antes do meu aniversário, assim. Já faz uns dois, três meses que tá comigo essa parada. É, mano, eu agora quero mostrar pra você. Você quer ver em qual mapa, pra começar? Você que escolhe. Inferno, né? Mapa novo, velho. Pode ir pra, pode ir pra... Agora a gente tá dando ansiedade, velho. Ah, que isso, mano. Fica sem irônico. Não, eu tô sem irônico, não. Assim, eu não sei o quanto você entende de skin, o quanto você, enfim, conhece dos itens, mas eu sei que você tá fazendo muito vídeo de skin, de um tempo pra cá. Sim. Se você entende minimamente, deve, mano, sacar o quão isso é especial. Meu Deus do céu. Mano. Quanto você pagou nisso, Ria? Vai pra luz, vai pra luz. Vai pra luz, pra luz. Ó, tem um lugar muito zique aqui que você vai ficar impressionado, mano. Piada, você tá parecendo um mar. Cara, por curiosidade, o nome da skin é Ocean, tá ligado? É uma Blue Jam, mas o pessoal chama de Ocean Knife, tá ligado? Rapaziada, eu falei do Filipeira, né, que eu conheço ele desde pequenininho. Eu conheço o Filipeira desde 2006, deve ficar de escola. Mas o Polex, embora eu não tenha o conhecido pessoalmente, conheço o Mano há muito tempo também. Conheci lá em 2015, quando tinha aquele grupinho de youtubers que gravavam um HG, era eu, Polex, Vírus, Nigo, João Caetano, deixou, enfim. Mano, zica, né, Polex? Eu só quero saber quanto. Só isso que eu quero saber, velho. Quanto que você acha? Ai, velho. Machismo. Tá. Mano, eu posso estar muito enganado, Rian. Mas outro, um dia, eu não sei se era a mesma skin agora. Tem a questão de paterno, enfim. Mas, tipo assim, eu vi que esses dias saiu a notícia que um cara tava abrindo uma caixa da Valve e tirou uma dessa, tá ligado? Acho que foi até na Revolver Case. Foi, inclusive eu falei sobre isso no vídeo de ontem, rapaziada. Foi, eu não lembro, velho. 100 mil, 150. Dólares ou reais? Reais. Tá, é que agora você me pegou falando em reais. Mas, ó, essa notícia, o cara dropou uma igual a essa, só que em Minimalware. A minha é Field Tested. E a dele, acho que a mais barata tava anunciada por 60 mil dólares. Essa minha aqui... Não, 60 não, desculpa. 90, eu acho. Meio milhão, viado. O que é isso? Enfim, essa daqui, eu paguei 40 mil dólares, cara. 40 mil dólares. 4 vezes 5, 200. Não tá vezes 5 mais, né, eu acho. 40 mil dólares. Ó, eu tava quase. Tá quase. Olha isso, mano. Nossa, ela tá muito azul, mano. Eu não sabia que, tipo assim, eu nunca cheguei e parei pra ver, tá ligado? De pressionar uma dentro do jogo, assim. Também nunca vi ninguém usando na partida. Mas eu não sabia que a M9 podia ficar tão azul, tá ligado? Tipo, pelo tamanho dela, entendeu? É, esse é o máximo que dá, tá ligado? Esse é o melhor pé ali possível. Não é igual o Noma de Italo, que ficam 100% azuis, tá ligado? Toda azul, exato. E ó, com essa casinha também, mano, tá um kit bravo, velho. E combina com a luva, tá, mano? Porque ela é tão azul, tão azul que é quase o azul da luva, mano. O azul ciano, velho. O ciano, né? É, tipo, eu comprei essa luva e eu revelei antes da faca, mas eu já peguei essa luva pensando em usar a faca. Só que, cara, com a roxa ela também não ficou troll, mano. Tipo, ela ficou legal, tá ligado? Tipo, com um contraste diferente, mano. Mas eu prefiro bem mais a rosa, hein? Bem mais, já. A rosa, tipo, mano, parece que nasceu pra essa luva, mano. Porque o azul é quase o mesmo, mano. Mas o roxo ficou legal. Rapaziada, em breve... Em breve não, né? Não sei, mano. Porque o cara... Mas eu tô falando... Eu vou falar. O sonho do Plex ter uma faca rubi e ele não quer comprar. Rapaziada, não é que eu não quero. Não tenho bolso para tal. Não tenho bolso para tal. Uma Butterfly hoje. 120 mil. 100. Não quero eu tirar muito foco do vídeo, mas rapidinho. Butterfly rubi. Butterfly rubi. 11... 11,500, cara. É, 70 mil, viado. É muita grande. 57. Agora eu posso, agora eu vou. Agora eu vou. É uma luta. Sai fora. O canal do Plex na descrição, vai todo mundo cobrar ele lá, mano. Comprar faca rubi logo. Tamo junto, Plex. Obrigado, irmão. Tamo junto, irmão. Você merece. Rapaziada, ó. Chamei aqui o MWHS. Que, pra quem não conhece, o MWH é professor de CS. Mano, e se for o MWHS, ele dá aula de CS, velho. E aí, MWH, como você tá, pai? Tudo bem? Alve, dog. Tudo bem. Salve, gurizada. MWH, dá um check aqui na minha tela. Avisei quando eu estiver vendo. Tá, tô vendo. Ela tá com o CS aberto. Boa. MWH, ó. Ó, você quer ver a minha nova faca com luva rosa ou com luva roxa? Luva roxa. Luva roxa. Fechou. Ó, coloquei NUKzinha, porque MW, mano, curti muito esse mapa. MW, tá pronto aí pra ver? Tá pronto ou não tá? Fala a verdade. Não tô. Bota voando aí nessa tela. Vamos deixar o negócio mais bonito. Voando, voando. Voando mesmo? Voando, voando. Nossa. Tá. Que isso? Tá de brincadeira, dog. Mano, M9zinha, Blue Jam, 601, tá ligado? 40 mil dólares, Ica. 40 mil doll? É pra zerar o jogo. É pra zerar o jogo. 40k, dog. 40k. 40k. Quem era? Era do Gui. Gui for DW. Não tô ligado quem é o Gui. Não? Ah, o Alexandre era o maior BR aí. É, por fim, eu não me envolvia muito no mundo das skins, mas caramba, 40 mil doll, cara. É que agora eu sei que tá tarde, mas a minha chama aí pra bater uma play que eu quero jogar com ela, mano. Não joguei ainda, sabia? É, eu também nunca joguei com ela. Aí, galera, ó. 10 mil likes eu deixo um mês na mão do MW. Mano, mano. Ô, gurizada, vamos deixar o like aí, vai. Um meizinho com ela. 40k de doll. Caraca. Não, mas é brabo, ó. Deixa eu mostrar pra você ela aqui com a luva rosa, mano. Com a luva rosa ela combina também, porque o azul da luva é semelhante ao azul dela, tá ligado? Aham. Nossa, esse detalhe em azul tá muito irado mesmo, de fato. Tu ainda tem aquela casinha azul, a Blue Gem? Cara, você deu uma mente, eu ia mostrar exatamente isso, mano. Eu me lembro que essa AK, na época, tu pagou 60 mil doll, né? AK, 60 mil doll, exato. Caraca, essa AK é 60 mil doll, essa luva é 25 e a M9 é 40, né? Então, pô, dá 120 mil dólares aqui. Caralho, aí tu jogou, Dani. Pra quem não tá ligado a MW, eu conheci em 2019, mano. Em 2019, pelo Valdívia, Valdívia não chileno, o Poco Pica, jogador de futebol. Foi numa lobby, né? O MW tem canal no Twitch e tem também canal no YouTube. Eu vou deixar aí na descrição dos dois, dar um check lá. Vamos ajudar o cara. Ele dá aula de CS. Inclusive, dá aula pra mim semanalmente, de graça, mas dá. Pra quem tá precisando de aula de CS, entra em contato no arroba MWHSCoach. É isso, e MW, quando você for fazer live agora, me chama que eu quero, mano. Quero jogar uma com você, velho. Nossa, vamos derreter, vamos derreter. Valeu, gurizada. Não esquece de deixar o like aí no vídeo do Dog, que eu quero jogar com essa facosa, viu? Valeu, valeu, Dog. Galera, tô aqui agora com o Luquinhas. O Luquinhas tá aí no Discord já. Salve, Lucas. Você nem faz ideia, né? Porque eu te chamei. Não, mano. E aí, rapaziada? Sua? O Luquinhas tá sendo o último aí, né? A viu que eu tenho pra mostrar. O Felipe já viu, o MW já viu, o Polec já viu. E, mano, o Luquinhas, rapaziada, pra quem não tá ligado, também é um amigo, tipo, pessoal. Conheço o Lucas. Se o Felipe eu conheci em 2006, o Lucas eu conheci em 2009. Porque eles davam tarde, aí eu comecei a ficar tarde pra ensaiar pra formatura, enfim. Tá na boca! Enfim, conheço o Lucas há muito tempo também, em 2009, né? Estamos em 2013, ou seja, há 14 anos. Conheço o Felipe há mais tempo? Sim, por isso que eu gosto mais do Felipe. Olha, cê é louco, véi. Bom saber. Eu tô brincando, mas, ó, Lucas, é... Mano, quero te mostrar um item, tá ligado? E eu não tô mostrando pra muitas pessoas, não. Eu tô mostrando pra aquelas que, mano, não estão comigo há muito tempo, porque... Caldo Pai. Você conquistou alguma coisa? Você tá feliz com alguma coisa? Mostra pra quem você sabe que vai ficar feliz com a sua conquista, tá ligado? Não, mano? Não vai mostrar... Vocês estão ligados, vocês entenderam? Escolhe um mapa. Mapinha pra você ver essa faca. Aí já dei espalha até a faca. É. Ó, o Felipe escolheu o Mirage, o MW Nucky... Na real, escolhi Nucky pelo MW e o Palá de Inferno. Escolhe outro aí. Anubis, nossa, Anubis, vai. Então, eu ia falar isso. Ou o Ancent ou a Anubis, que é o mapa que eu ri a duplinha, tá ligado? Bora de Anubis. Anubis você vai entender por quê, já, já. Ó, cê quer que eu mostre ela com a luva roxa ou a luva rosa? Puts. Hum... A rosinha. Só esse kit aí já tá, mano, espetacular, pelo amor de Deus. Sai louco. Vai, vai, que eu tô ansioso. Vai, que eu tô ansioso. Se você tá achando esse kit maluco, o que esperar desse aqui, então, irmão? Cê é louco. O que que é isso, véi? Tá muito louco, né? Que porra é isso, cara? O bagulho é azul, mano. O azul lá do azul do mar, véi. Que que é isso? Mano, isso daqui é uma blue gen de pattern 601. É a melhor blue gen de M9 que existe. Mano... Mano, a mais cara do continente. É a M9 mais cara do continente. Literalmente, é a mais cara do continente de todas as skins de M9 que existem no mundo, tá ligado? Tipo... Mano, é espetacular, pai. Tá brabo, não tá, mano. Mano, eu nem sabia que dava pra ter, tipo, tanto azul numa M9, tá ligado? É porque é uma faca grande, né? Assim, galera, diferente da Nômade, por exemplo, ou então da Talon, a M9, pelo tamanho dela, não existe nenhum pattern e deixa 100% de azul. Mas aqui tem muito, ó. Só não tem ali na pontinha e algumas falhas aqui na base da faca, né? No comecinho. Mas de resto, mano, ela é muito, muito azul. Olha que a iluminação desse mapa nessa região nem tá valorizando tanto. Tem alguns lugares. Deixa eu ver se eu acho algum aqui. Olha isso daqui, mano. Tá maluco, mano. É maluco. E o kitzinho que dá pra fazer aqui, Luquinhas, ó. Com a AK. Não, essa aí não tem como. É o kit perfeito, velho. Mano, na sombra ela fica muito linda também, olha isso. Já tá azul, né? Onde você acha que eu paguei, Luquinhas? Ai, eu vou levar em consideração as outras skins. Mano, 50k doll? Cara, foi o que mais chegou perto, mano. É? Eu tava entre 50 ou, tipo, 60, assim, sabe? Foi menos. Foi 40. Mas, tipo assim, eu já recebi uma oferta por 60, tá ligado? Mano, pra mim isso aí tinha que ser 100 mil doll, velho. E o pessoal chama ela de M9 Ocean. Aqui atrás de mim temos um... Ocean. Espectacular, velho. De verdade, mano. Parabéns, de verdade. Todo mundo sabe, velho, o quanto você trampa, tá ligado? A qualidade dos seus vídeos, você tem que ter uma faca, mano. Mano, o Luquinhas, rapaziada. Eu tenho certeza, mano. Se eu puxar os vídeos lá do começo do canal, tipo, os primeiros vídeos de CS, foram postados em 2016, 2017. Mano, tem vídeo do eu jogando com o Luquinhas. Era eu, o Luquinhas, o Felipeira e, às vezes, o Paulinho. Não, e se liga, rapaziada. O Rian, quando a gente começou a jogar, eu e o Felipe já tinha jogado, tipo, em 2015, 2006, né? É. Aí eu e o Felipe tinha... Eu e o Felipe tinha uns sete meses, quase oito meses, na frente do Rian no CS, tá ligado? Aí o Rian entrou pro CS e eu lembro quando ele conseguiu a primeira faca dele, mano. Primeira faca, acho que de todo mundo, nunca é uma faca muito foda, tá ligado? Eventual, é. É, é uma faca normal. Foi, foi. Isso, velho, foi uma case hard, mano. Verdade. Toda, praticamente toda amarela, tipo, mas foda-se também, tá ligado? É a faca, a primeira faca dele. E ele tinha ficado muito feliz, velho. Muito, muito mesmo, mano, de verdade. E agora ele conquistar isso, anos depois, é impressionante, rapaziada. Mano, vocês querem... Tipo assim, isso até me lembrou um bagulho que é o seguinte. Eu lembro que quando eu peguei essa faca, eu apareci no Discord, tipo, meio que até bugou a mente deles. Porque, mano, eles jogavam CS há oito meses, aí eu comecei a jogar e, mano, já que eu tinha um canal, tudo, eu desenrolei e eu consegui uma faquinha. E a primeira reação deles foi, tipo, mano, que faca da hora, tá ligado? Tipo, muito zica, parabéns. Você quer descobrir se o seu amigo, tipo, mano, ele é amigo ou não? Chega e conta uma novidade muito boa. Fala que você tá feliz, mostra uma conquista. Se de alguma maneira ele, ah, tenta desmerecer aquilo ou... Velho, cai fora, rapaziada. E assim, mano, tipo, na época a gente jogava porque a gente gostava. A gente não imaginava que, pô, o SESC mudaria a minha vida, mudaria a do Felipe, mano. Tá mudando a do Luquinhas agora. Inclusive, galera, pra quem não acredita, né, que eu conheço o Lucas há tanto tempo, que eu tenho tanta confiança nele, a faca é 40 mil dólares. Essa luvinha rosa aqui, 23 mil dólares. A AK, um atalho do Jain, de 60 a 75. Fora a luva do CT, que é a luva roxa, que vale 50 mil dólares. Eu vou postar um vídeo em breve mostrando o preço de cada um dos meus itens. Enfim, pra provar que eu tenho confiança no Luquinhas e tudo, mano, eu vou agora desconectar da minha conta, mandar o login e senha pra ele, liberar com o Shingward. E, mano, ele vai jogar na minha conta enquanto eu vou jogar na dele. Nossa, bora. E você vai gravar, viu, Lucas? Você vai gravar e você vai postar esse vídeo junto comigo, mano. Com essa faquinha linda aí, filho, cê é doido. Ó, o canal do Luquinhas tá com 7.900 inscritos, falta muito pouco pra ele bater 10k. 10k, né, embora o YouTube não premie com nenhuma placa, nenhum chaveiro, o que seja. Cara, 10k é a primeira grande marca importante de um youtuber. Eu vou deixar na descrição aí o vídeo do Luquinhas usando a minha conta. E aí vocês aproveitam e já se inscrevam no canal dele. Vou tentar bater 10k no canal dele hoje. Eu acho que dá. Se não hoje, amanhã. Algumas outras pessoas que eu queria muito que participasse desse vídeo, infelizmente, né, não puderam gravar porque, mano, é tarde já, 3 da manhã praticamente. Mas são pessoas que me apoiam desde o começo e que, mano, fazem parte disso. Eu tô falando do Fla, eu tô falando dos meus editores, Gui e Igor, o Andrew que chegou agora na equipe também, enfim, toda essa rapaziada, mano. Mas parte dessa minha conquista, eu queria, né, gravar aqui um take deles reagindo, enfim, vendo essa faca, mas por conta do tempo não vai dar. E é isso, manos. Tamo junto, valeu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, o Rinho, vou falando por aqui. Até o próximo vídeo no canal, acho que é o 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho